Os servidores da Polícia Federal realizaram nesta quinta-feira uma mobilização nacional pela valorização das forças de segurança pública. Eles reivindicam a assinatura de uma medida provisória de reestruturação das carreiras policiais da União, conforme prometido pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A mobilização é uma resposta às notícias sobre o recuo do governo federal quanto ao compromisso de reestruturação da carreira de policial federal, cujo orçamento é de R$ 1,7 bilhões e já foi aprovado em lei. O movimento ocorreu em unidades da Polícia Federal instaladas em todo o país, com apoio de sindicatos representativos da categoria.